Então, e assim, nessa câmera mesmo, Bezica, vamos conversar com o Duy Borges, que traz destaques do Portal T5. Oi, Duy, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde ao pessoal de casa. É isso mesmo, muita informação. E se liga aí, você vai passar ali pelo viaduto de Baie, na BR-101, próximo ali ao aeroporto? Então, o local vai ser interditado a partir das 8 horas de amanhã. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. É que vai haver lá uma obra no local para substituir as juntas de dilatação. Por esse motivo, o tráfego de veículos nos dois sentidos da pista serão interrompidos. A previsão é que a interrupção se estenda aí durante todo o fim de semana e se encerra no domingo, às 5 horas da tarde. Tudo aí depende muito do tempo, né? Se não chover, vai se encerrar no domingo. Então, se você precisa passar ali pela região, já sabe que não vai ser possível. Procura outras vias alternativas. Atenção, estudantes, o recado é para vocês. É que termina amanhã o prazo para as inscrições do ENEM 2022. Os interessados em participar do certame, isentos ou não, devem acessar o site do INEP e fazer a inscrição. Para os não isentos, é cobrada uma taxa de inscrição de R$ 85. O pagamento pode ser realizado até o próximo dia 27 de maio. O ENEM vai ser realizado nos dias 13 e 20 de novembro, tanto na versão digital quanto na impressa. Fernandinha, o pessoal deixa para a última hora, né? Então, segura aí. Não deixa para a última hora, porque vai que trava o sistema. Você acaba sem fazer a inscrição. Então, já adianta, a gente já está adiantando hoje mesmo para você já fazer essa inscrição. E tudo indica que não vai ter prorrogação, né, Duy? Tem, então não, viu? Então, até amanhã, mas não precisa deixar para amanhã, não, né? O T5 faz logo hoje. Não sabe o que vai fazer? Resolve logo, né? Pois é. Portal T5. A informação do seu tempo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos passar no arroba TV Tambaú.